Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou Thay Rosital e sejam muito bem-vindos ao canal. E a resenha de hoje é de um produto novidade que eu tenho certeza que vocês estão muito curiosas pra saber como ficam esses produtos em pele negra. E hoje eu vou estar trazendo a resenha das quatro cores novas dos BT Blushes. Os novos blushes em pó da linha Bruna Tavares. Esse ano a Bruna entrou com a linha de produtos em pó na linha dela. Então a gente tem os BT Pouds e os BT Contours que eu vou trazer resenha pro canal, não se preocupe. Mas ela queria ampliar um pouco essa linha de pó e ela trouxe os blushes pra linha, né? Ela já tinha os blushes contorno e agora ela tem os blushes, tá? E o que a marca promete? Promete um produto livre para menos com vitamina E. A vitamina E ajuda na hidratação da pele e isso faz com que o produto em pó se harmonize melhor. Você vai perceber a diferença da vitamina E. Quando você vai espalhando o pincel aí você vai sentir que o produto vai aderindo, ele vai se homogeneizando na pele e você percebe muito isso, tanto no BT Pouding como nesses BT Blushes. A medida que você vai colocando o produto na pele, ele vai se harmonizando com a sua pele. Lembra quando eu falei do pós-base? Pois é, produtos que tem vitamina E ajudam muito nesse pós-maquiagem porque você não fica com a pele danificada. Isso ajuda a proteger e a hidratar a pele durante o processo que a pele está com maquiagem e você não sente esse dano, né? Você não sente que a pele tá, sabe? Meio estranha depois que você tira a base. A vitamina E também ajuda nesse acabamento natural e a textura desse pós, gente. Ele é um pós muito, mas muito, mas muito fininho mesmo, sabe? E extremamente rico em pigmentação. Vocês vão observar no vídeo que eu mostro como esses blushes funcionam que é só você encostar o pincel no blush que a pigmentação sai. Então é um produto que você tem que usar em quantidades moderadas. Pra nós maquiadores, em termos de relação custo-benefício, é muito interessante porque é um produto que você usa muito pouco, colore bastante e significa que ele vai render muito, né? Ele vem numa embalagem de 4,5 gramas, tá? E aqui no doce da embalagem vem explicando como você aplica esse blush. Aqui no fundo vem a descrição do produto e os componentes da fórmula, tá? Pra você identificar quais são esses elementos. Outra coisa que eu gostei também desse blush, gente, que ele vem com essas informações também aqui no fundo porque é muito comum algumas pessoas descartarem essa embalagem. Então aqui no fundo vem explicando sobre o BT Blush a fórmula, cor, lote e validade, tá? Às vezes acontece dessa validade estar na caixinha, o nome da cor está na caixinha e aí você joga a caixinha fora e você perde essas informações. No BT Blush não, se você descartar a caixinha, você tem as informações que são essenciais do produto aqui no fundinho. É uma coisa que eu gostei bastante. Eu gosto muito quando a marca tem, sabe? Atenção a esses pequenos detalhes, sabe? São os pequenos detalhes que fazem a diferença. Não preciso nem dizer, né, que a embalagem é em azul marinho e rose gold. Eu sei que vocês acham que é dourado por causa do contraste com azul, gente, mas não. Esse detalhe aqui é rose gold. Toda linha tem esse aspecto floral e de espelho, né? Que dá um acabamento sofisticado ao produto quando você abre e tal, né? Ele é um produto pequeno comparado ao meu punho. Ele é um produto relativamente pequeno, mas vem em grande quantidade e a relação de custo-benefício aí vai compensar. Então, fiquem tranquilas. No vídeo seguinte, eu vou mostrar como ficam todas essas cores em peles negras. Eu sei que vocês sabem que o tulipa foi uma cor pensada para as pessoas mais escuras, para as negras de pele mais escuras. Mas algumas pessoas tinham dúvidas lá no... Por direct, lá no Instagram, se as outras cores também funcionavam para peles negras escuras. E eu vou estar mostrando como essas cores se comportam em peles negras escuras. E também para ajudar vocês a mostrar diversas formas de uso desse produto. Essa maquiagem inteira com BT Blush, olhos, blush e a boca com BT Blush, para ajudar vocês a dar sempre dicas de usar o produto. Eu sempre, toda vez que trago um produto aqui, eu sempre acabo mostrando várias formas de uso. E os produtos da linha Abda Tavares, eles realmente têm esse dom de ser muito multifuncional. Então, eu acabo sempre usando de uma forma bem ampla esse produto. Porque eu sempre tenho essa mente de maquiadora, né? Para ajudar vocês que na hora que estão comprando um produto desses, saberem assim, sim, se ele não funcionar dessa forma, de que outra forma eu posso estar utilizando esse produto também? Então, eu sempre acabo trazendo sugestões multifuncionais desses produtos aqui para o canal, para ajudar você que está fazendo, né? Comprando um produto e às vezes não está com muito dinheiro e tal. Então, né? A gente tem que ter uma cuidado aí com o nosso investimento. A inspiração desse tutorial, vocês estão vendo aqui que eu estou saindo um pouco da minha zona de conforto. Porque eu estou utilizando um estilo de maquiagem coreana, né? Já fazia tempo que eu queria trazer maquiagem coreana aqui para o canal. Eu adoro maquiagem coreana. E foi as maquiagens coreanas que me ajudaram a utilizar menos produtos, a fazer maquiagens mais naturais. E a inspiração da maquiagem de hoje é do canal YouBeauty da YouTube coreana. E o nome do vídeo se chama Karyote Senhorita Makeup. Eu vou deixar a fotinho do vídeo aqui. E também vou deixar um link do vídeo para vocês verem qual foi a inspiração. Ela faz essa make com produtos metalizados. Mas como a make é toda e meio em cores que me lembram blushes, eu resolvi trazer esse tutorial para a resenha dos BT Blushes. Não precisava ter feito a banca com blushes, mas eu queria fazer... Já fazia tempo que eu queria fazer gradiente lips aqui no canal. Eu devo estar trazendo outras sugestões dessas makes coreanas. E também queria mostrar como vocês fazem pintinhas. Eu não vejo as pessoas mostrando como fazem essas sardinhas em pele negra. E eu também queria dar essa sugestão de como fazem essas sardinhas em pele negra. A gente até então não tinha produtos muito escuros para fazer esse tipo de maquiagem. Então eu estou dando essa resenha aqui, tá? O tutorial dela é um tutorial mais exagerado. Então eu também fiz uma versão exagerada desse tutorial, né? Bastante blush, com bastante pintinha, né? O olho está bem chamativo, a boca também. Mas em casa você faz uma versão mais suave, tá, gente? Como é resenha, a gente dá essa exagerada. Faz essa bochecha de Pikachu, faz essa resenha na internet. Mas não quer dizer que a gente quer passar aí com a bochecha tão exagerada assim como eu fiz aqui no tutorial, né? Em casa vocês pegam a real life e vocês pegam um pouco mais leve, ok? Então eu espero que vocês gostem e aproveitem esse tutorial. Foi feito com muito carinho. Estava muito empolgada para trazer a resenha desses blushes. Estava doida para recebê-los. Então eu espero que vocês gostem e acompanhem o vídeo. Tchau! E a primeira cor é o Magnolia. O Magnolia é um tom de rosa mais queimado, né? É como se fosse um rosa com um subtom mais baixo. E ele vai funcionar para peles mais claras, tá? Olha como ele pigmenta bem. Vocês estão vendo aqui, gente? Eu fiz uma aplicação bem exagerada, né? Para que vocês possam ver bastante o tom do Magnolia. O Magnolia, como eu falei, ele é um rosa queimado. Mas com aquele subtomzinho mais abaixado, né? O tom do rosa foi um pouco mais neutralizado e deixado só o pigmento mais baixo. E assim, ele é mais indicado para quem tem peles mais claras. Então essa nuance aí vai ficar mais visível. Porque eu acho que é uma dificuldade também para quem tem peles muito claras. Está usando blush sem parecer que fique chinelada. E assim, para mim ele funciona melhor como sombra de transição entre tons rosados, né? Mas sim, ele aparece em peles escuras. E para mim é muito mais fácil esse blush aparecer em mim porque eu tenho um pigmento vermelho na pele, né? Mas está vendo que ele fica bem discretinho. É um blush que eu também usaria para diluir aqueles blushes que ficaram muito exagerados, sabe? Para dar uma neutralizada em outros blushes. A segunda cor é o Camélia. O Camélia já é um tonzinho de rosa mesmo. Um rosa meio Barbie, sabe? Ele tem um subtom mais frio e mais aberto que o Magnolia. E é aquele rosa bem rosinha mesmo. Meu pincel já está limpo. Né? Meu nome é pigmento. Lembrando, gente, que a aplicação de blush eu sempre começo de fora para dentro, né? Porque tem muito produto no pincel. Mas como a gente quer mostrar a cor do blush, né? A gente vai dar uma exagerada na aplicação. Aqui está o Magnolia e aqui o Camélia. O Camélia é um outro blush também que ele aparece em peles escuras. Eu, na linha da Tavares, a minha cor é M30. Se você quiser uma outra referência, eu sou NW50 na MAC. E sim, ele aparece. Eu uso muito esses tons de rosas mais elétricos para fazer transição. Vocês já me viram aqui usando sombras cor de rosa e sombras cor de rosa bem vivas. Então, para quem estava com dúvida se essa cor não ia funcionar para peles negras, ela funciona. E assim, esse blush eu sinto que à medida que você vai, sabe, é girando o pincel, a cor meio que vai se ativando, sabe? Ele tem um efeito parecido com o dos iluminadores. Que à medida que você vai girando o pincel, o iluminador vai ficando mais espelhado. Eu também sinto esse efeito no blush, sabe? A medida que você vai girando, meio que a cor vai se ajustando à sua pele e se acendendo. E ele... Gente, olha essa cor, né? Muito bonito mesmo, né? E aparece, fica lindo, né? Para quem tinha dúvida aí de blushes cor de rosa em peles escuras, essa é uma excelente opção. Essa é a cor hibisco, que ele é um tom bem de coral mesmo. Eu adoro blushes corais porque eu acho que dá um aspecto mais bronzeado, papeles negros. Eu gosto desses produtos que tem esse fundo um pouco mais salmão, mais coral, mais alaranjado. Para dar esse efeitozinho de queimado na pele, sem necessariamente estar escurecendo a pele. Dando esse rubor natural. E produtos que tem essa coloração, como salmão, coral e alaranjado, funcionam muito para as peles escuras, tá? Então, lá vamos nós. Você encostar o pincel e o pigmento vem, né? Vamos fazer, né? Aquele cosplay de Pikachu de novo. Tá vendo? Ele fica um coral bem natural. Parece que é vindo da minha própria pele. E assim, não fica aquela coisa... E olha que eu passei bastante blush, né? E ficou bem bonito. Eu gosto muito desses tons, né? Para você estar utilizando na pele. Principalmente quando você está com olhos muito elaborados e tudo mais. Para dar esse efeito um pouco mais de bronzeado. Sem necessariamente você estar trabalhando com produtos escuros. Então, para dar efeitos de bronzeado em peles escuras. É bom você estar aderindo aí produtos que tem esse fundo um pouco mais alaranjado. Normalmente em peles claras, a gente trabalha produtos mais escuros. Como produtos de pele negra, de subtom quente. Para dar esse efeito bronzeado. Em peles escuras, você pode trabalhar produtos alaranjados. Para dar esse rubor, né? Esse efeito de que acabou de tomar sol. Para quem estava com dúvida. Se as três cores mais claras de blush funcionavam em peles escuras. Você está vendo aí que funcionam sim. Um que ficar mais claro realmente é o Magnolia. Mas isso vai depender da sua tonalidade de pele. Se você for uma negra mais clara que eu. O Magnolia vai funcionar sim, tá? Música Música A última cor mais escura. É o Tulipa. O Tulipa é aquele vermelho coral, sabe? Ele é um vermelho muito bonito. E assim, esse foi o tom de blush que a Bruna estava pensando em peles escuras. Ela comentou que queria lançar blushes. Ela saiu perguntando qual cor de blush vocês queriam ver. E eu falei assim, ah, eu queria ver vermelho. Ela falou assim, vermelho? Poxa, tá? Eu estava pensando nisso. E aí ela mostrou o teste do Tulipa. Eu falei assim, cara, Bruna, é isso. Vai dar certo. Ela funcionou muito bem com peles escuras. Principalmente quem é mais escura que eu. Porque esse é um blush, gente. Blushes vermelhos funcionam muito bem com peles escuras. Blushes vermelhos, blushes vinho. Blushes amarronzados. Eles funcionam muito bem com peles escuras, tá? Então, sentiu o drama dessa pigmentação, né? O Tulipa no aplicação suave. Que lindo, gente. Agora, né, vamos fazer aquela chinelada, aquele cosplay de Pikachu. Porque é pra esse aqui que estamos, né? Gente, a gente que adora um blush. Olha, Jesus, que lindo. Olha, tá vendo como ele esfuma bem? Esse é o Tulipa. Como eu disse, eu fiz uma aplicação exagerada pra vocês verem a cor concentrada em peles escuras. Mas tá vendo que a gradação de cor vai diversificando a medida que você vai depositando o produto e o tipo de pincel que você também usa, tá? Principalmente aqueles pincéis que... Principalmente aqueles pincéis que as cerdas vão terminando bem fininhas e a sua ajuda no polimento. E esse é um blush, gente, como eu disse, à medida que você vai girando o pincel, ele vai aderindo à pele e somando com sua pele, gerando uma outra cor. É um blush que ele fica muito bonito. Olha que cor linda. Esse é o tipo de blush também que eu acho que fica muito bonito em asiáticas, sabe? Como sombra. Japonesas usando essas maquiagens, sabe que a sombra vem descendo pro blush, estilo maquiagem de geisha? Eu acho que fica muito bonito em japonesas como sombra. Eu já vi coreanas também usando esse tipo de sombras mais rosadas, mais alaranjadas. Então, assim, pra quem é asiática, esse blush vai funcionar muito bem como sombra. Então, o delineador também funciona bem pra asiáticas. Principalmente se você misturar ali com aqueles primes, sabe? Tipo o SOS do Pauso pra Feminices, que você mistura e você consegue transformar em produto em pó e delineador, vai funcionar super, sabe? Esse é um blush, se você tem peles mais claras, eu recomendo que você diminua um pouco a quantidade ou use como sombra. Como eu disse, eu acho que vai ficar muito bonito, tanto em asiáticas, pessoas que têm pele super clara como sombra, tanto pra pessoas que têm pele escura como blush. Ai, que lindo. A maquiagem, como eu te falei, é uma inspiração. Eu não tenho os mesmos produtos que ela e a intenção não é fazer igual, tá? Mas sim uma sugestão aí de make mais primaveril. Acho que sim. E aí, ela começa com um produto, com uma sombra brilhante, né? Aliás, toda maquiagem é com uma sombra brilhante, né? Sombras brilhantes. E aí, eu vou fazer essa base brilhante com o BT Glow Taupe. Tá? Vou aplicar um pouquinho. só pra dar essa base aí, essa base cintilante pras próximas sombras que virão. E aí, eu vou fazer essa base brilhante com o BT Glow Taupe. A base do olho, ela usa uma outra sombra meio avermelhada, metalizada. E aí, eu vou estar usando o Tulipa. Só nessa linha, assim, do... Como se a gente estivesse esfumando um lápis. Bem nessa pegada. E aí, ela faz o alineado com uma sombra marrom metálica. E eu vou estar utilizando o BT Toff como prime de sombra pra uma outra sombra que eu vou colocar aqui, tá? Eu escolhi o BT Toff porque o BT Toff, ele é mais claro que a sombra que eu vou usar. Porque se eu botasse o BT, o outro BT mais escuro, ele poderia modificar a cor da sombra que eu vou estar utilizando. Então, eu tô usando aí o BT Toff como prime de sombra. E tô fazendo um delineado mais asiático, que é um delineado mais caidinho. E aí, como sombra, pra fazer essa parte de baixo aqui, eu vou usar o BT Cuff Love. Tá? Como delineado. Pra iluminar o arco da sobrancelha, eu vou usar o BT Light Golden. E pra deixar essa sombra mais cintilante, eu vou fazer um mistozinho nessa transição aqui do hibisco de Glow Bones. Aqui, ó, pra melhorar essa transição e dar um aspecto mais cintilante à maquiagem, né? Gente, vamos lá, tá? De corretivo, já apliquei aqui, mas... Eu comecei com corretivo, mas eu me lembrei que eu não ia querer esse resultado, não. Então, eu vou usar a pausa pra feminícia cor 6,5, tá? Como corretivo. Vou pegar um pouquinho da base com um aplicador aqui de corretivo. Mas eu tô usando aí a base, viu, gente? Porque ela é uma base mais amarelinha, eu queria uma coisa mais clara. E amarelinha com esse corretivo. E eu vou descer um pouquinho mais desse corretivo mais pra baixo, porque eu preciso dessa região clara pra eu realizar o degradê de blush que eu quero fazer aqui, tá? Então, lá vamos nós. Pronto. Eu vou descer um pouco esse corretivo um pouco mais claro pra linha da bochecha, pra eu poder fazer aquele degradê que eu quero. Então, de contorno, eu vou usar o Choco Dream, tá? Só pra marcar um pouquinho a bochecha. Olha eu aqui soltando spoiler, gente, dos BT Contorno. Bem pouquinho, porque eu não quero fazer necessariamente um contorno, não. É só pra ajudar na transição ali do blush. Olha eu soltando spoiler. De resenha, gente, ó. Aproveita aí pra passar um pouquinho aqui na mandíbula também. Pra ficar bem marcadinho. E eu vou aproveitar e fazer esse desenho assim, ó. Eu vou fazer o blush também nessa linha, né? Então, ela passa um pouquinho... Vou pegar a cor Tulipa, que é a cor que aparece na minha pele. Aparece na minha pele. Vou usar ela assim, bem centradinha. Um pouquinho no centro do nariz. Ai, gente, exagerei, exagerei. Mas é isso aí. Tá exagerado, tá? E aí, de degradê, eu vou utilizar o... Hibisco e também o magnólia pra ajudar nesse degradê aqui, tá? Lembra que eu falei que eu uso magnólia pra ajudar a tirar excesso? Pronto. E aí, gente, se você achou que ficou exagerado... E ficou mesmo, né? Ficou. Tá parecendo um guinom. Se você achou que ficou exagerado, eu só vim aqui nessa região... Principalmente a região do nariz, que eu achei que eu botei demais. E botar um pouquinho... Do pincel que tava sujinho com base. Ou jogar o magnólia por cima pra dar essa neutralizada no Tulipa. E agora, vamos ensinar outro truque. Um pincelzinho de pontinha fina. Você viu que no vídeo, pra quem assistiu o tutorial dela, gente... Ela faz sardinhas, tá? E eu vou fazer sardinhas com BT Velvet. Então, aqui, ó. Outra função pra esse BT Velvet. Tá, gente? É fazer sardinha também. Tá? Não faz sardinhas tão harmônicas, não. Porque tem que parecer natural, tá? E eu recomendo também que você pegue pincéis... De diferentes tamanhos, pra você fazer suas sardinhas. Se você tem pele clara, você pode fazer essas sardinhas com o outro BT Velvet, o Toffee. Tá? Eu tô aqui usando o Brown pra fazer isso. E se você tem pele muito mais escura que a minha, você pode misturar o Toffee com um pouquinho do BT Velvet preto. Só um tiquinho mesmo, pra ajudar a escurecer o tom e poder fazer essas sardinhas. E aqui eu vou botar uma aqui na testa. Pra ficar bem naturalzinha. Uma debaixo do olho. Tô achando bonito o pintinho debaixo do olho? Eu tenho uma na boca. Será que ficou demais? Ah, mas esse é um tutorial artístico, né, gente? Tá exagerado, mas em casa vocês diminuem. É só pra mostrar, tá, gente? Pra ilustrar, tá? Só pra ajudar vocês aí na ilustração. Mas tá vendo que sai? E aí ela jogou um pouquinho de pó por cima, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o... O magnolia, que ele é mais claro. E vou jogar o magnolia por cima das minhas pintinhas. Pra dar um aspecto mais natural dessas pintinhas. Aí ó, pra quem achava que o magnolia não funcionava em pele negra, ó. Já fui aí. E na boca eu também vou usar blushes, né? Porque a gente quer fazer uma maquiagem coreana aí. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha base. Tá? Gente, essa daqui... Vocês tão vendo essa embalagem? Porque é aquela bailagem dos testers, tá? Mas essa cor aqui, a cor é 20. Tá vendo? A embalagem antiga, mas é a cor é 20 da nova fórmula, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar um pouco a da minha boca. Eu vou apagar um pouco o lábio. Pra gente fazer esse... E também o objetivo é umedecer. Vou pegar com o dedo mesmo o hibisco. E aí ela usa um laranja, um batom laranja e um vermelho no centro, né? E aí eu vou usar o tulipa no centro. E aí pra reforçar um pouco, eu vou usar um lip tint meio laranjinha, tá? Aqui no centro. Por que que eu tô fazendo com tint? Porque eu sei que a Bruna vai lançar lip tint. Então, quando os lip tint da Bruna serem lançados, você já... Já tem dica de maquiagem aí, tá? E eu sei que ela tem uma corzinha que é meio laranjinha. Então só tô no spoiler não, gente. Ela já soltou na internet, tá? Mas pra quem tem dúvida se lip tint aparece em pele negra, aparece sim, tá, gente? Tá? Esse é feito. E... A make tá pronta, né, gente? Ficou igual? Não ficou, porque é uma inspiração, mas... Eu curti muito. Eu já tô dando dica aí de como usar o lip tint da Bruna Tavares, que nem lançou, gente. Olha a mina blogueira antecipando as coisas. E a make tá pronta. É assim que fica o resultado final da make. Ela foi basicamente toda feita com os blushes da linha Bruna Tavares, né? Pra vocês terem uma noção de como ficam esses blushes de pele escura. Espero que vocês tenham gostado e que essa resenha tenha sido útil pra vocês. Eu gosto de fazer tudo muito bem detalhadinho. Se você gostou e pretende copiar, não esquece de me linkar lá no Insta, tá ok? Vou deixar meu Insta aqui. Se gostou, não esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo pra um monte de gente que quer conhecer esses blushes maravilhosos da linha Bruna Tavares. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, tá? Deixa aquele joinha da amizade pra gente saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Um beijo e até a próxima. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho